Todas as irmãs que estão aí, pra cantar todo mundo junto, um louvor que vai estremecer o céu. Eu quero convidar as irmãs pra chamar a atenção de Deus. Eu sei que o Senhor não tira a atenção Dele de nós. Mas nós temos que fazer a nossa parte, igreja. Nós temos que nos humilharmos na presença do Senhor. Nós temos que chamar a atenção Dele com o nosso louvor, com a nossa adoração. Nos colocarmos assim, na presença Dele, em agradecimento. Pastora, vem pra cá, meu filho. Fica aqui comigo, pastora. Chega, meu filho. Eu convidei a pastora pra estar conosco. E eu tava preocupada que ela não chegava. Jesus, cadê a pastora? Cadê a pastora? Mas Jesus é linda e trouxe ela, né? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Amém, mulheres de Deus. Tem algum CD aí, minha filha? Tem algum CD aí, vocês, do louvor bem conhecido. Que todo mundo conheça. Traz pra cá, Manu. Amém. Amém. Vai trazendo ou não vai trazendo? Louvado seja o teu nome, Jesus. Quanto isso, vai pensando naquela causa impossível, igreja. Vai pensando aí no teu filho, no teu marido, na tua casa, na tua parentela. Pra Jesus fazer aquele louver que você não pode. Mas só pensa que Deus está indo lá. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Amém. Vamos louvar. Todos conhecem a porta da vitória. Assim, todos já têm uma oportunidade. Amém, irmãs? Porque eu quero dar bastante tempo para o pastor Messias rasgar mesmo aqui a palavra do Senhor. Porque semana passada foi só uma, 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 uma gordinha, irmãos. Uma oceana. Grande foi o pentecoste aqui. Eu ainda estou lembrando do cuscuz com hoje. Passei a semana toda e me lembrando do cuscuz com hoje. Pastor Messias é uma bênção. Meu pastor é Deus também. É uma bênção. Os dois preguem, irmão, que eu fico de boca aberta. Meu Deus, me ajuda a chegar assim a metade, pelo menos, do que eles são, Jesus. Louvado seja Deus. Hoje também tem pastor aqui. Pastor aqui. Eita, eu estou cercada. Glória. Muralha de fogo. Glória a Jesus. Amém? Pode soltar aí. Glória a Deus. Eita, Deus. Foi assim ou não foi na tua vida, gente? Dá pra lá, 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 dá pra lá. Vem pra lá. Cante com a alma. Cante com a alma. Vem alto. Cantaram dizendo que eu não queria amar. Quando a senhora não foi, deixa, chegaram a falar que os meus sonhos ficaram pra trás. Tentaram de todas as formas me interromper, dizendo que essa luta é maior, você não vai crescer. Disseram que foi, mas é mentira. E a sua verdade encabada, esperando em Deus. Vem. Com paz, querendo encabado, mirada, esperança não vou ver. Veja o que Deus faz. E Deus não suportando mais. Vem o teu sorrimento. O seu trono levantou-se e disse É agora Que pra vocês cobriram a porta da vitória Seus inimigos foram subentidos Ficaram surpresos sem acreditar E esse meu treino caiu e se amassar contra Deus Foi obrigada, mas valeu a pena Tive recompensa na parte de Deus Mas pra chegar aqui, vocês não imaginam o que aconteceu Veja O céu se abriu, o inferno parou Na frente do inimigo, Deus me exaltou É tudo que eu falo, eu vou te ver É o meu troféu de glória Escrito vencedor Acertei o vale, fui calumniada Cheguei a esperar o dia de acusação Mas Deus me exaltou Pra honra e glória dele me fez campeão Isso é que é Deus Deus está de observar em nomeação Deus está te vendo No momento certo ele vai colocar as tuas mãos Então acaba a vitória Porque vale a pena sofrer pelo amor de Cristo Os meus inimigos foram surpreendidos Ficaram surpresos sem acreditar Que esse Deus tremendo já é tão encenado Pra comprar cenar Eu fui humilhada, mas valeu a pena Tive recompensa na parte de Deus Mas pra chegar aqui, vocês não imaginam o que aconteceu Foi assim, pastor, glória O céu se abriu, o inferno falou Na frente do inimigo, Deus te exaltou É o meu troféu de glória Escrito vencedor Passei pelo vale Passei pelo vale, fui calumniada Cheguei a ser alto de acusação Mas Deus te exaltou Pra honra e glória dele me fez campeão Mas Deus te exaltou Mas Deus te exaltou Pra honra e glória dele me fez campeão Aleluia 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 Todos se ajoelham agora em nome de Jesus Vai salando Vai salando A comissão vai fazer oração Pela igreja Viu com a missão